Em 2012, uma minissérie pra lá de desbocada A história de um clube que transformou seu sofrimento em reverência e fez o Brasil inteiro morrer de rir Seus filhos de uma p***, cês tão f*** do meu América A verdadeira trajetória que levou o coelho de volta ao inferno Cadê o Euler? Cadê o Irene? O Fred? O Palinha? Cadê? Em 2012, estreia Desci de Verdade Ah, c***, que p*** pra esse América, viu?